Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a cooperativa Unicred lança o cartão Visa Infinity a primeira cooperativa no Brasil a lançar os cartões Visa Infinity no Brasil é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito, vou mostrar aqui para vocês alguns Gente, no site da Unicred você vai ver lá os cartões de alta renda Mastercard Black e Visa Infinity sendo que o Visa Infinity é o seu novo bebê que acaba de nascer o Visa Infinity na cooperativa Unicred para se associar a Uniprime você precisa ter os requisitos que eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo Pessoa física, médicos, veterinários, cirurgiões, dentistas, biólogos, enfermeiros fisioterapeutas, profissionais da educação física, empresários, farmacêuticos, psicólogos, terapeutas ocupacionais nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, profissionais de carreira jurídica, livre admissão Pessoa jurídica, cooperativas de trabalho médico, hospitais, laboratórios, clínicas e empresas de todos os ramos Então, preencheu esses requisitos, pode solicitar a abertura da conta junto à Unicred, ok? Para se associar, basta você preencher os requisitos no Unicred conforme eu estou mostrando na tela do vídeo Vamos então ao benefício do Visa Infinity Unicred O cartão Visa Infinity da Unicred vai dar acesso ao titular grátis e ao adicional grátis também Limitado ao lounge key, sendo que cada cartão poderia levar um convidado extra com o seu cartão de graça Então, os convidados apenas um por cartão Visa Airport Company Free Valet Aeroport e Free Valet Aeroport Transfer Aeroport, chip de viagem Veículo locadora, emergência médica Internacional Visa Médico Online Bagagem, atraso, perda e roubo Atraso, embarque, perda de conexão aérea Cancelamento de viagens, tá bom? Compras Seguro de garantia estendida Proteção de compra, proteção de preço Estilo de vida, concierge Digital concierge Visa Luxury Free Valet Shopping e Restaurante Serviços de cartão e saque emergencial Informações sobre viagem, tá ok? E o cartão te dará a opção como gestão do cartão no aplicativo do Unicred Fatura digital, cartão com chip Transações com senha, cadastro da senha pelo aplicativo dos cartões Transações por aproximação contactless Cartão virtual também, envio de SMS Liberação para uso em viagem no exterior Tudo pelo aplicativo, tá certo? O cartão te dará conversão de 2,2 pontos por dólar gasto em faturas mensais de até 14.999,99 2,5 pontos por dólar gasto em faturas acima de 15 mil reais O Unicred está entre os 10 maiores cartões do Brasil no nosso ranking, dos 10 melhores cartões do Brasil, mas ele não aparece entre os 3 melhores junto ao nosso ranking, tá? No entanto, o Unicred com o Visa Infinity, com essa opção aí de pontuar 2,5 por dólar gasto acima de 15 mil reais Atrai um público que realmente gasta acima desse valor, vai ganhar 2,5 pontos Então, acaba sendo um cartão aí com muitas vantagens Um, porque você tem acesso ilimitado ao Launch Key e também o adicional, no caso, né? E os convidados, apenas um por cartão, né? No entanto, existem também outros cartões aí, pontos nunca expiram Já no Unicred você tem 24 meses de validade dos seus pontos E você tem 2,2 até 14.999 e acima de 15.000, 2,5, tá? Nós temos inscritos no canal que tem conta na cooperativa Unicred em Santa Catarina Onde o seu cartão Mastercard Black, ele tem anuidade de 950 reais por ano, né? Onde o cartão também é ilimitado para o titular e para os adicionais que tenham o cartão Black do Unicred, tá certo? Anuidade de 950 reais no sul aí, na cidade onde um dos nossos inscritos tem também acesso à cooperativa E aí nós entramos em contato com a cooperativa também E segundo a cooperativa hoje, né? Que foi passado para a gente, pelo gerente do nosso inscrito do nosso canal É que em setembro, na região lá do sul, Santa Catarina Eles vão trabalhar com o Visa Infinity nesta cooperativa também E assim, acredito eu, que para manter o bom relacionamento entre a bandeira Mastercard e o Visa Então a anuidade deve ser iguais ou semelhantes aí, junto à anuidade do Visa Infinity 950 acaba sendo uma anuidade não muito alta, mas também salgadinha perante aos seus concorrentes de cooperativa Porque nós temos o Cicobi, Black Merit hoje, aqui em São Paulo por 760 a anuidade do cartão Temos no Cicred por 750 anuidade, praticamente de um cartão Mastercard Black também Ilimitado, titular, adicionais e convidados No Black Merit, ilimitado, titular, adicionais e convidados também Pontuação no Black Merit 2.2 Porém, só trabalha com a Mastercard Black Não temos ainda no Cicobi a opção do Visa Infinity Então acaba sendo, no caso, para a Unicred A primeira cooperativa no Brasil a trabalhar com as duas bandeiras Mastercard Black e Visa Infinity Eu achei assim, então, espetacular esse cartão, o Visa Infinity Principalmente com a pontuação que pode chegar até 2.5 No entanto, convidados, apenas um, acaba sendo um problema aí Para quem for viajar com dois ou três convidados Só pode levar um, senão vai pagar 32 dólares a pessoa No caso, se eu tiver com um cartão titular e não tiver nenhum cartão nacional comigo Eu só posso levar um convidado comigo e não pagar nada Se tiver dois, o outro vai pagar 32 dólares Então, é isso que o Visa Infinity fala aqui no site do Unicred Pessoal, está aí para vocês mais uma novidade Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Sobre o novo cartão Visa Infinity na primeira cooperativa Unicred Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todos os meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda Aos inscritos do canal, um grande abraço Aos membros do canal, um grande abraço para todos vocês E a todos vocês de todos os estados ligados no nosso canal E do Brasil e mundo afora, no Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo, fiquem com Deus! Aos membros do canal, um grande abraço para todos os estados ligados 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 para todos os estados ligados